Fala aí galera, o São Paulo está eliminado da Libertadores, perdeu nos pênaltis para o Botafogo depois de ter feito um segundo tempo heróico até, conseguiu empatar ali no finalzinho com o gol do Caleri de cabeça, tinha tomado o gol em primeiro tempo, teve um segundo tempo muito melhor que o primeiro primeiro tempo foi muito ruim, o principal jogador jogando muito mal, Lucas perdeu o pênalti, Rafinha muito mal, Luiz Gustavo errou no gol do Botafogo, esperava que os mais experiências pudessem jogar mais, mas falharam no primeiro tempo e no segundo tempo melhorou, São Paulo foi para frente a torcida empurrou e aí isso é a parte boa desse jogo, São Paulo foi lutador, lutou, lutou até o fim e acabou fervendo nos pênaltis, não resta outra alternativa para o São Paulo, agora tem que olhar para frente, tem o Corinthians que não vai ser no Morumbis, lamentavelmente para a torcida do São Paulo, que hoje lotou o Morumbis, fez uma linda festa, vai ser em Brasília contra um Corinthians em ascensão, São Paulo tem agora a única missão, que é ir para Libertadores via Brasileiro, tem que se acostumar a voltar a ir para Libertadores e se conseguir ir para Libertadores via Brasileiro, acho que já é um ano que não dá para reclamar diante de um time que tem muito poder, menos poder financeiro do que os outros.